A Universidade Estadual do Piauí, Campos de Picos, foi o local escolhido por cerca de 800 evangélicos para passar o carnaval em um retiro espiritual. Aqui, eles fazem uma folia um pouco diferente. Durante quatro dias, foram realizadas oficinas, palestras e cultos de oração. O que me motivou a participar desse retiro foi principalmente buscar um conserto com Deus, porque nos dias em que nós vivemos hoje, em um período de carnaval, a última coisa que o jovem procura é buscar consertar a vida espiritual dele, buscar a Deus. O encontro já é realizado há aproximadamente 17 anos, e tudo começou como uma reunião pequena, que aos poucos foi crescendo e atraindo a atenção de jovens e adultos. Para o pastor João Vieira, o principal objetivo é proporcionar aos participantes momentos de fé e espiritualidade. E nós estamos aqui desde 2011, já nesse formato, mas começou bem pequeno, com um pequeno grupo, em pequenas chacras, e cresceu até esse tamanho. O objetivo é o quê? Adorar a Deus, conscientizar os jovens de que eles não precisam das coisas que o mundo oferece, que tudo o que eles precisam, eles encontram na presença de Deus. Além das atividades de recriação e as amizades, a música animou o feriado desses cristãos. E o mais interessante é que a gente conheceu várias pessoas, né? Porque não vem só o pessoal da cidade de Picos, mas de toda a macro região, para se compartilhar junto com a gente aqui. Eu quero ser santo, 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 santo. Todo santo é, todo santo, meu Senhor.